e aí 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 e vamos lá então é uma de tem vorender leiria munhoz e fane com entrão oscar no risar em Rodrigues lamela Álvares e eu já o granada tem cabaleiro gomes pamarô de pilane se vai é vi Boateng Sinô com os tors de Vicente Uchi eu jogando em casa em obrigação ganhar vamos lá é fictício time que eu peguei então tem que tomar mais que tá cuidado ainda porque não sei os jogadores que estão lá vamos lá ainda mais se tiver os regime bom agora já ferrou e se a gente já deve estar melhor agora né é umas duas temporadas o regime e aí 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 Golaço ia falar no pau rolaço mais um mesmo ó droga da sua zagueirão acho que é mentirado 3 na marcação aqui no cantinho e será que é assim né acho uma aberta fazer um golaço e não é fácil fazer logo cedo primeiro gol com a zero e até o final e vamos lá E aí e o papo tomou na bola e aí a cabeça eu vi o link tá bom pra o próximo jogo é um time fictício da xantar então toma cuidado e eu nem me ter pintado se timida Quase roubei Vamos lá A zero é pouco Ah mano Tentei pôr pro Alvarez O cara tomou Eu ia pôr pro Alvarez Ali no canto esquerdo O cara tirou a bola Já tava olhando pra ele Só tava vendo se tava impedido Eu acho que ele não tava não Mas não sei O cara não pressionou junto Esperou o cara virar o jogo Mano, maluco burro Esse depilane aí é bom Depilane Alguma coisa se depilane Sei lá o nome desse cara Uh, jogadaça A finalização foi o ripilante Boa, como é 1 a 0 1 a 0 O meu cara tem bastante velocidade Por isso que ele chega rápido Os caras Começaram difícil né Agora tá mais fácil Eu tô no meu auge Tá impedido não hein Perdeu Quem perdeu esse gol velho Alvarez Não Alvarez Não é assim que se faz Que que é isso Alvarez Não pode perder um gol desse não Se tivesse 0 a 0 Então nossa Ele tava na hora certinha Pra cortar o passe Que bela chance Pegou Pegou o goleirão Defesa Só Ó Mano, como ele pegou essa bola Se eu bati no canto Nossa, ferrou Fiquei pra cima Ufa Exatamente Pegou os caras de calça curta Ele agora tem o espaço Pra ceder pela ponta Pegou Rebote Puta merda Como perde o gol mano É maluco velho Questão de brincadeira Vamos perdendo muito gol Nesse jogo hein Espero que não faça Que eu não tenha problemas Se não Faça falta né Espero que não faça falta Lá na frente Se esse time cagado Às vezes faz uns golzinhos Surreal velho De falta e tudo mais né Ou daqueles arranque mortal Que já era Nem para os caras Já era Eu quero ver Bolão Olha o galera Quase um golaço De voleio Os caras não pegam O rebote velho Quando pegam Os caras perdem o gol Vamos lá Olha que goleiro Cabaleiro Bom goleiro Conheço ele não Cabaleiro Deve ser espanhol Pelo nome Falta Tá bom Olha o Varela O Varela jogou mal Você tá maluco Que partida patética Alvarez Corripilante Até o Mauro Beto Jogou nada É maluco Hoje eu posso falar Foi um pé de rato Irreconhecível O Alvarez Hoje Quase um golaço Esse goleiro Mentirosas Também Cê tá maluco Que goleirasso Mentirosasso Ia fazer falta Se eu não fizesse o gol Tava pra ter metido Uma goleada Monstruosa O Alvarez Jogou nada Pipocou O time jogou bem não Aí ó 11 pontos de diferença ainda Barcelona já era Tem um Atlético de Bilbao E eu pra ganhar o título O Barça já era Sem mais chance não Vamos lá Mais um golzinho Agora é Champions Rei da Champions aí Pessoal Enfrenta o Tis e Vargen Time fictício Acabei de ver Não existe mesmo Por isso que eu não conheço Criado só por pês